O que é isso? O caminhão disse que ele é louco por mim E por isso você está chorando? É que eu também o amo, Dolores Mas você sabe que essa história é impossível Ele disse pra mim que está disposto a lutar pelo mundo inteiro Só que eu não estou E por que não, minha linda? Hein? Por que não? Olha, quando duas pessoas se amam de verdade Nada é impossível Porque eu tenho muito medo Tenho medo de sofrer De ficar me desgastando inutilmente Porque eu sinto que no final de tudo Vai ser tudo tão frustrante Não, não pensa assim, Elisa Você tem que ser positiva Quem dera Que tudo fosse assim tão fácil Eu teria preferido que o Damião não me dissesse nada E assim eu também teria ficado calada E assim a gente acabaria logo com essa história Amor que vive, amor que ama Amor que age Música 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 O que é isso?